O serviço online foi criado pelo Ministério do Trabalho. Em Minas Gerais, o segurado pode entrar na página do Governo do Estado e encontrar a unidade de atendimento integrado mais próxima e escolher a data de atendimento. O objetivo é diminuir as filas e oferecer mais conforto aos segurados. A pessoa não tem mais que ficar enfrentando fila, ela simplesmente vem no seu horário, no dia certo, e não tem que esperar. Ela chegou ali, ela vai receber a senha dela, vai sentar no guichê e fazer o seguro. Em média de 15 minutos, ela está liberada. Apesar de estar funcionando há mais de um ano, o agendamento online é desconhecido de boa parte da população. Em alguns casos, quem não tiver acesso à internet pode realizar o agendamento na sede da unidade de atendimento integrado. Alguns acham que é para agendar, mas é por telefone. E aí a gente vai explicar pela internet, devido a algumas pessoas com falta de habilidade nessa área de internet, questionar como eu vou fazer, eu moro na roça, como é que eu tenho que fazer. Aí nesse caso a gente orienta, procura um Alan House, ou se tiver muita dificuldade, pode vir aqui com a gente, que a gente consegue agendar no telecentro, tem uma pessoa para orientar nesse caso. O seguro-desemprego é um benefício temporário, destinado à assistência de trabalhadores desempregados, mas somente aqueles que foram demitidos sem justa causa ou, por causa indireta, podem fazer o requerimento do seguro. Em média, 60 pessoas procuram unidade de Caratinga para receber o seguro-desemprego, e até mesmo pessoas de outras regiões. Boa parte do nosso público é da região do Vale do Aço. Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso, sempre tem comparecido aqui. O que isso acontece? Devido ao grande número de movimentações de emprego lá, devido a Osimina, então emprega muito, mas desemprega muito. Então, ou seja, a demanda é muito grande para eles e eles não estão dando conta. Então, acaba que a pessoa, querendo acelerar o atendimento, procura onde tem um atendimento mais rápido.